Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Hoje eu vou fazer um dos vídeos que eu tava mais ansiosa pra fazer, porque eu tô louca pra saber o resultado Que é a comparação desses dois produtinhos aqui O All My Blush da Vizela com o BT Plush da Bruna Tavares Separei vários quesitos pra gente poder comparar um com o outro Eu ainda não usei nenhum dos dois, gente, é a primeira vez que eu vou testar os dois Então assim, tô super ansiosa Então bora lá! A primeira comparação que eu quero fazer é de preço O BT Plush tá numa faixa de R$49,90 Na maioria dos sites que eu olhei tava R$49,90 E o All My Blush tá R$34,90 Ou seja, a gente tem uma diferença de R$15,00 entre eles É claro que eu não vou falar assim, tipo Nossa, então o da Vizela é melhor por ser mais barato Vamos comprar o da Vizela porque é mais barato Porque tem também vários outros aspectos que influenciam no preço Como embalagem, como durabilidade, como pigmentação e tudo isso a gente vai ver ao longo do vídeo Agora o segundo ponto é quantidade de produto Os dois tem a mesma quantidade, 6ml Então assim, ok, isso daí não tem muito como falar que um é melhor que o outro Apesar das embalagens, tá vendo, serem diferentes? A da Bruna ser menorzinha Só que ela é mais gordinha Então assim, a quantidade de produto é a mesma Os dois tem 6ml Terceiro ponto A quantidade de cores Aí é bem relativo Porque assim, a maioria das pessoas fala que o da Bruna Tavares ganha ponto pela quantidade de cores Mas vamos lá, vamos conversar sobre O BT Plush tem 6 tonalidades Eu só tenho uma aqui comigo Então eu vou deixar um swatch aqui pra vocês verem os tons que tem É um mais lindo do que o outro Eu fiquei super na dúvida de qual eu queria Esse meu é o Malve Mas eu também fiquei apaixonada na cor Candy e na cor Bella Foi muito difícil escolher, mas aí eu escolhi o Malve Só que essas 6 tonalidades são mate, tá? Então você só tem opções de BT Plush mate O All My Blush tem 4 tonalidades Eu também só tenho uma aqui comigo Então eu também vou deixar uma fotinho deles aqui Por que que eu acho que talvez o da Bruna não ganhe tanto nessa questão de cor? Apesar dela ter mais cores do que o da Visela A Visela tem 4 tons Dois cintilantes e dois mates Então eu acredito que agrade mais pessoas Eu, por exemplo, prefiro o cintilante Tanto que eu peguei esse aqui que é o Baby Glow Que é um tom que tem cintilância E se o da Bruna tivesse algum tom com cintilância Também seria o que eu ia preferir Então pra mim meio que nesse quesito dá empate A Bruna por ter mais tons E a Visela por ter pensado nos tons cintilantes Próximo ponto, a embalagem Gente, a embalagem da Visela É uma gracinha Eu achei super fofa Ela é fosca Tem essa tampinha rosinha O escrito em branco Tudo uma gracinha Eu amei Mas vamos combinar Que assim, gente Essa da Bruna Tavares Tá impecável Tá muito linda Essa tampa dourada Os escritos em dourado Ela ser mais baixinha Mais gordinha Eu achei que deu uma diferença real De ela ser desse tamanzinho assim Achei que ela ficou ainda mais fofa Então assim Em questão de embalagem A pederda da Visela ser maravilhosa Eu prefiro da Bruna Tavares Agora vamos falar sobre os aplicadores Gente, os aplicadores das duas São idênticos São esses aplicadores mais gordinhos Igual de Glow, sabe? E eu amei essa proposta Agora vamos falar de cheiro O da Visela Tem um cheiro Não é forte É um cheiro fraquinho Mas é bem docinho Já o da Bruna Nenhum cheiro Zero cheiro Não tem cheiro de nada Então você que tem alergia Que não pode usar produto com muito cheiro Fica tranquila com esse da Bruna Que não tem nada de cheiro O da Visela Tem um cheiro doce Mas também não é forte Agora eu vou aplicar aqui na minha mão Ó, primeiro eu vou aplicar o da Visela Ó, o da Visela Tá vendo a cintilância que ele tem? Dá pra ver E ele é bem fininho Sabe? Bem ralinho Líquido Agora o da Bruna O da Bruna já é bem diferente Ele é mais denso Mais grossinho Tá vendo que aqui você consegue ainda ver O fundo da minha pele E esse aqui cobre bem mais Porque ele é mais consistente mesmo Ele não é tão líquido quanto o da Visela Ele é mais cremoso O da Visela é mais líquido Agora vamos espalhar Nossa, o da Bruna Tavares é muito gostoso O da Visela é o que eu falei mesmo Gente, ele é mais líquido Tá vendo? E ele é... Parece que você tá espalhando um gloss Na mão O da Bruna Tavares Ele é muito aveludado Que deixa a pele super gostosa Parece que você tá usando aqueles primers Que deixa a pele aveludada, sabe? Achei a proposta dos dois bem diferente Agora eu vou passar uma base no rosto Pra gente fazer a aplicação deles no rosto Pra ver como fica E também pra ver a questão de esfumar Se eles esfumam fácil Se eles ficam marcados Tudo isso Gente, mas antes de eu fazer a aplicação aqui no meu rosto Já se inscreve aqui no canal Deixa um like, gente Porque ajuda demais Vocês não fazem ideia O tanto que vai me ajudar vocês fazerem isso E eu quero que no final do vídeo Vocês comentem Qual dos dois vocês mais gostaram Se vocês são Tim Vizela Ou Tim Bruna Tavares Tá bom? Eu quero muito que vocês comentem Deixem aí nos comentários pra mim Então vamos lá Vou aplicar o da Bruna Tavares Desse lado Ai eu tô com medo Porque eu não tenho nem noção Tipo como é a pigmentação deles Tipo se vai ficar muito forte Colocar Bom, vamos lá Vou vir com o pincel Que é o jeito que eu gosto de espalhar Quando eu uso lip tint como blush Eu gosto de vir com o pincel Caso tá errado Eu venho com a esponjinha E venho dando batidinhas com o pincel E espumando aqui pra trás Gente, parece que tá dando bom Parece que eu gostei Olha que gracinha Só acho que eu devia ter aplicado um pouquinho aqui Que eu gosto que o blush Sobe aqui Vamos lá então Vou dar uma aplicadinha Aqui E mais um pouquinho aqui E continuo dando batidinhas Lembrando que esses produtos assim Gente Em creme Líquidos Tem que ser aplicado antes do pó Porque senão ele mancha a sua pele Então eu só passei base Fiz minha sobrancelha E rímel Tá? Eu não tô nem de corretivo Nem de pó Nem nada Corretivo eu podia até ter passado Mas é que eu não quis mesmo Nossa gente Eu amei Eu amei 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 E ó Aquela sensação que eu falei pra vocês Continua De pele aveludada Sabe? Nossa É muito gostoso na pele Esfuma super fácil Não ficou manchado Não marcou Tá vendo? Não abriu a base Nossa Nota mil por enquanto pra ele Agora da visela desse lado Mesmo esquema Vou aplicar do mesmo jeito Gente parece que o da visela Eu espalhei mais fácil Parece que ele espuma mais fácil Acho que é por questão dele ser mais líquido Porque produto mais denso É mais difícil da gente espalhar Apesar de eu ter achado super fácil Desfumar esse da Bruna De ele não ter ficado marcado nem nada O da visela espumou ainda mais rápido Foi ainda mais fácil Gente Surreal de lindo Olha isso E ele fica um pouco mais meladinho na pele O da Bruna tá bem sequinho Bem aveludado E esse fica mais meladinho Vocês conseguem ver o glow que ele tem? É bem sutil a cintilância Mas dá pra ver O da Bruna já é mais mate E gente Eles não ficam pesados na pele Nossa Fica muito lindo Eu vou usar esses dois Tanto Mais tanto Eu amei os dois Vou usar muito os dois Acho que os dois valem super a pena Deixa nos comentários pra mim Qual foi o que você mais gostou Espero que vocês tenham gostado Da comparação Pretendo trazer mais comparações De outros produtinhos Vocês também podem deixar nos comentários Ideias pra mim de produtinhos Se vocês querem que eu compare Um com o outro E um beijo Até o próximo vídeo